Core meu fio, core, core meu fio, vamos. Quero ver se você tá o bichão mesmo. Pega esse negócio aí que eu quero ver se... Pera aí, eu pulei no pula-pula sem querer. Quer dizer, eu não pulei, eu encostei no pula-pula sem querer. Eu também encostei. Ah, tá, nossa, foi sem querer. Eu nem vi você indo de propósito pra cima dele. Parabéns pra você. Eeeeeee! Ah, para, mano, fala se é que você caiu. Ah, tá, tá brincando pula-pula. Dudu, desce daí, vem aqui, faz favor. Vamos, mano, pega esse baú, eu quero ver quanto você vai pegar. Tá bom. Anda lá, pega. Ó, tá explodindo as coisas aqui perto. Quinhentos e dez milhões. Quinhentos e dez milhões? Dois. Eu peguei oitenta e dois milhões, não tem problema, eu pego mais. Oitenta e dois é maior. Bora pro portal aqui. Vamos, cara, olha. Tá brincando pula-pula. Você parece criança, meu. Mas eu sou o quê? Anda logo, você é o Dudu BT. Pera o quê? Pera o quê? Para de ser bobo. Então que eu vou parar de ser uma coisa que eu sei. Ó, fiquei com dois de moeda agora. Vai, obrigado por vinte milhões. Vai, vende, vende, vai. Vamos que a gente vai gravar logo. Agora eu tenho dez milhões de... Bora, vamos pro próximo. Bora. Aí, agora sim, eu quero ver. Eu tô curiosaço pra saber quanto você vai pegar no último que vocês pede que você tá. Imagina só. Quanto que você pega aí? Deixa eu pensar... Eu peguei duzentos e quarenta e seis milhões. Duvido que você pega mais que eu, mano. Um milhão quinhentos e dez. Oh, falta um petzinho aqui, hein, filha? É brincadeira, hein? Tudo completo, falta um pet pra gente terminar esse vídeo. E a gente vai conseguir ele em três, dois, um. Ah, tá. Se abriu trezentos mil o ovo, não conseguiu. Vai conseguir agora. Eu consegui! Conseguiu? Eu peguei. Conseguiu me trollar, né? Tá, beleza. Vamos lá. Eu consegui o comum, cara. Boa, filho. O comum é bom. O comum é o melhor pet que tem. Equipa o teu pinguim agora pra pegar o baú do XP, pra deixar ele mais forte do que já tava. Nossa, o pinguim. Oh, pai, agora a opção de unir que o al-pet... Você consegue tirar todos de uma vez só, aí sim. Beleza, vamos pegar aqui e aí a gente vai começar o vídeo, tá bom? Peguei. Pera aí, não começou ainda? Pronto, terminou de equipar, filho? Sim. Bora, vamos lá começar. Vamos lá pro lobby e começar lá. Filho, pelo amor de Deus, filho. Não me faz passar vergonha dessa vez, tá bom? Tá bom, mas não vou te fazer passar vergonha. Isso, faz certinho, bonitinho. Com voz de piazinho e tudo mais, tá? Tá, um, dois, três e... Ai, amiga, tudo bem? Hoje estamos pra mais um vídeo de BBG. Só te comentar, pai. E hoje, galera, eu vou jogar o BBG Simulator. Pai, peraí, pai, volta aqui. Não, não quero, tchau. Ai, amiga, tudo bem? Eu sou a Ana Beteira. Por que, Ana? Porque a Ana é o nome da minha prima. Ah, tá. Um, dois, três e... Salve, galera, beleza? Aqui é a Ana Beteira. E hoje nós estamos a chamar a Ana de Papagá. E junto com a minha mãe, a Baiana Patara. E aí, trota, firmeza. Tudo bom com vocês aí? E hoje, galera, a gente conseguiu todos esses petes de dois. Meu Deus, filho, para. Ninguém tá entendendo nada que você tá falando. Ele está entendendo assim, eu consegui todos os petes de dois. Fala aí, Dudu. Fala aí, Dudu. Fala aí, Dudu. Tá, chega. Salve, galera, vamos lá. Aqui é o Batra. E hoje nós estamos pra mais um vídeo de BBG junto com o meu pai. E aí, seus chatos. Tudo bom com vocês? E hoje, galera, a gente conseguiu todos os pets de toy no BBG. Mó rápido, né, mano? Mó rápido. Um dia. Um dia nós já conseguimos, galera. E agora estamos gravando pra postar dois dias depois. Acho que é isso, né? Mais ou menos isso. Eu quero mostrar uma coisa pro pessoal, filho. Aqui no placar, a galera ainda costuma vir aqui ver se a gente tá aqui e como que tá. Coloca no all time, filho. All time. Todo período. E desce lá embaixo. Você deve estar em posição 50 e pouco, 60, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Galera, faz muito tempo que a gente não farma bolha. 56. 56. Faz muito tempo que a gente não farma clique, galera. Não farma bolha. E é por isso que nós caímos. Se a gente estivesse farmando clique igual a gente farmava antes, bolha, ficar fazendo chiclete. Certeza que o Dudu estaria no mínimo entre os 15 melhores do mundo. Porque imagina quanto clique que nós deixamos de fazer. A gente passa o dia inteiro abrindo o ovo aqui no jogo, galera. Pegando pé. Mas enfim, é por isso que nós não estamos ali, tá, pessoal? Pra quem tá indo ali, a galera comenta no vídeo que nós caímos e tal. Mas é esse o motivo, tá? Vambora? Bora. Pros doces? Pros doces ou pros toys? Pros doces toys? Nossa, mano, eu sempre confundo doce com toy, toy com doce. Brincadeira mesmo. Meu Deus doce. Filho, você tá com os pets equipados já? Tô, olha aqui. Vamos mostrar pra galera quanto que você vai pegar? Bora no primeiro. Vamos lá. O pessoal vai ver quanto que o Dudu tá pegando agora com os pets lendários. Um, dois. Eu vou pegar primeiro. Quanto? 46 mil. Ah, eu tenho que trocar de pet, mano. 8 milhões. 8 milhões? 8 milhões. Eu peguei 46 mil, boa. Ah, mas eu não tô com nenhum pet daqui. Me dá uns pets daqui, por favor. Não quero. Mas 4 que você não use. Me dá. 4 que você não usa, não precisa nem... Calcar. Tipo, 4 dos que estão sobrando. Aqueles azulzinhos, tem sobrando deles? Eu acho que tem, eu acho que tem. Deixa eu ver. Manda aí, então. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha nos petzinhos do Dudu. Ah, não tem do azulzinho sobrando. Tem 3. Manda, beleza. Já vai me ajudar. Pera aí, eu vou te mandar mais um. Mas não pode tirar dos teus. Eu sei. Eu acho que esse daqui a gente não tá usando. Vai. Beleza. Ah, eu acho que tá sobrando um desse mesmo. Tá mesmo. Eu acho. Já vai me ajudar bastante. Eu vou pegar mais. Tô pegando muito pouquinho ali. Deixa eu ver. Vai, pai. Aqui pra seus pets. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Pessoal, eu quero falar uma coisa muito... Vamos entrar no terceiro portal? Bora. Uma coisa muito importante pra vocês, galera, que estão assistindo o vídeo. Mais da metade da galera que tá assistindo esse vídeo ainda não é inscrito do canal, gente. Tá certo. O Biano vive falando isso ultimamente, né? É que nós estamos chegando... Eu vou pegar aqui, filho. Já pedi. Eu também vou pegar. Em 3, 2, 1... Foi. Nós estamos chegando, galera, a 300 mil inscritos. E a gente gostaria de realizar mais sonhos. 400, meio milhão, sei lá. Não custa nada sonhar, né, galera? Tem que sonhar alto nessa vida. Mas a gente só depende de vocês pra realizar esse sonho. E de Deus. Então, quem não é inscrito ainda, clica no botão de inscrever-se, galera. Não vai custar nada. Se vocês não gostarem, depois se desinscreve. Já era. Só alegria. Beleza, pessoal? Vamos lá. Deixa eu pegar os baluninhos. Deus abençoe quem puder dar essa força pra gente aí. E quem puder dar essa força, comenta no vídeo... Pai, quanto que você pegou? O que o pessoal pode comentar dessa vez, filho? Eu não peguei ainda. Bubble Gun com chiclete. Não, já foi alguma coisa assim. Baú do Baú. Baú do Bubble Gun. Quem tá se inscrevendo agora, comenta Baú. Quem já é inscrito, comenta Baú Bubble Gun. E de qualquer jeito, pode escrever Bubble Gun. E ninguém vai incomodar nos comentários. É, nem se inscrever. Por favor, tá, gente? Deixa o pessoal em paz. Comenta aí, galera. Só pra gente ver quantas pessoas que vão se inscrever agora. Deus abençoe quem puder estar se inscrevendo. Bora? Eu vou pegar. Quanto? 5 milhões. Ah, agora eu tô pegando... 62 milhões. Nossa, e eu achando que tô pegando bastante. Desumilde. Desumilde. Eu tô com quase 400 milhões de blocos. Eita, que beleza. E sim. Tem que juntar 10 bilhões, né? Agora, galera, nós estamos pegando só ovo, 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 ovo. Porque ainda tá com duas vezes sorte. Quando sair o vídeo, já não vai mais ter duas vezes sorte a mais. Porque é só 24 horas. Mas ainda estamos. Vamos começar assim, filho. De trás pra frente. Mostra o último ovo pra galera. Vai. Último ovo. Não, o último é esse daqui. Ah, entendi. Lá tá vazio ainda. Entendi. Último ovo. Aí, mostra pra galera os dois lendários desse daqui. Como que eles são? O pinguim e o patinho. O pinguim e o patinho. Deixa eu ver. Ele pega 845 de brinquedo. Nossa, ele tá qual level? Porque nós o pomo é o level dele. Level 5. E o patinho? 485. Boa, e aqui? E esse? Deixa eu ver. Aqui tem mais dois lendários. Sim, deixa eu mostrar pra vocês qual que é o seu lendário. Domino's, né? O Domino's e um Hydra, se eu não me engano. O Blue Stack pega 425 de bloquinho. E o Brick Domino's pega 315. Ah, não é Hydra, né? E agora? Aqui, filho. Peraí, filho. Você não tem todos. Peraí, deixa eu abrir uns ovos. Vai que vai. Vai, já consegui um raro e um comum. Já pegou raro? Já. É muito rápido, cara. Agora, peguei dois únicos e um comum. Qual que falta? Tem um épico aí, né? Falta o épico, que eu acabei de pegar um comum. Ah, falta só um épico. 10% de chance. Nossa Senhora. 20% pra mim é, vai. Ah, é? Você é 20, nossa. Ah, é? Peguei, peguei. Pegou? Peguei. GG, temos todos os patches de brinquedo. Peraí, peraí, peraí. O quê? Por que que o raro é 6,3% de chance e o épico é 20%? 6? Aonde que o raro é 6%? Ah, é verdade, ó. 16, você quer dizer, né? 17? Pai, é 6 pra mim. Pra mim é 6,3%. O raro? O raro. O raro pra mim é 8,8% e o épico 10%. Pra mim é 6,3%. Ah, mas enfim. Ah, tá faltando um filho. Hã? Esse daqui, ó. Você não pegou esse. Ah, verdade. Coupa 2 logo pra garantir a viagem. Já que nós estamos aqui, compra 2, não custa nada, né? Galera, nós fazemos lives de Fortnite, Brown Stars e Roblox. Quem quiser jogar com a gente nas lives, o link tá na descrição do vídeo. É só clicar ali e vir pra cá com a gente, pessoal. Tem mais uma curiosidade aqui, galera. É que na outra atualização, lá dos doces, lançou aquele hatch secreto, né? Aquela caixa de hatch secreto. E aqui, filho, eu tava olhando na live junto com a galera, não consegui achar nada demais. Mas será? Se tem alguma coisa secreta aqui também nos toys? Aê, não falei pra você que dava pra entrar aqui por trás o negócio? Olha só. Eu dei uma olhada na live e não achei nada. Acho que não vai ter nada, pelo menos por enquanto. Acho que... Morreu. Nada aconteceu. Deixa por isso mesmo. Não cai. Mentira, eu não caí. Vamos esterrar, filho? Qualquer coisa, se aparecer alguma coisa nova ali, a gente mostra pra galera em vídeo, né? Sim. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deus te abençoe, que assistiu até o final. Valô, até mais e tchau. Valeu, seus cheirosos. Fica com Deus, gente. Até a próxima. E agora, mano, vamos conversar sobre aquela voz fininha que você fez? Ai, amiga, tudo bem? Vai, vai abusando. Eu vou sair daqui do meu PC, vou direto aí, tu dá na cara, rapaz. Você vai ver só. Abusar o fio. Você vai ver só. Vem, vem.